Fala, galera! De cara eu já peço pra que não reparem nessa careca suada. Tô sem a camisa do Flu, apesar de estar com uma camisa verde, branca e grenar aqui. Eu tava na academia agora treinando, quando finalmente eu recebi a notícia que, antes tarde do que nunca, né, o Fluminense divulgou aí as informações da venda de ingressos pro jogo de quinta-feira, a nossa estreia na temporada 2022. Como eu tenho recebido centenas de perguntas sobre essa venda de ingressos, e sei como tem gente se programando demais pra esse jogo, até gente de fora da cidade do Rio de Janeiro, eu resolvi parar meu treino, vir correndo pra casa, gravar esse vídeo pra você, e após a gravação desse vídeo eu voltar a treinar de novo. Afinal de contas, eu tenho que ter um tempinho pra cuidar de mim também, né? Então, rapidinho, queria pedir pra você aqui se inscrever no canal, deixar seu like, seguir o nosso Instagram, compartilhar esse vídeo, galera, pro máximo de tricolores possíveis, porque esse vídeo aqui é de utilidade pública pra torcida do Fluminense, e eu vou colocar agora, sem mais delongas, na tela pra vocês, galera. Isso aqui é o site oficial do Fluminense, e aqui nesse vídeo você vai encontrar tudo o que você precisa pra saber, né, tudo o que você precisa saber pra poder ir nesse jogo de quinta-feira. E eu vou te falar, pouquíssimas pessoas vão conseguir ir nesse jogo, você vai entender agora por quê, tá? Formações de ingresso para Fluminense e Bangu, quinta-feira, às 8h30, no Estádio de Luz do Brasileiro. O Fluminense vai abrir nesta segunda-feira, ou seja, galera, por que eu vim correndo da academia pra gravar esse vídeo pra vocês? Quanto mais pessoas, quanto mais rápido você ficar sabendo essas informações, mais chances você tem de conseguir ir no jogo, tá? Então vamos acompanhar. Tô gravando esse jogo nesta segunda. Aqui tá até errado, né, 25 do 1. Hoje é 25 não, hoje é 24, né? Tá até errado, ó, o Fluminense vai abrir nesta segunda-feira, dia 25 do 1. Na verdade não é 25, é 24. Então é hoje, segunda-feira. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas os ingressos vão começar a ser vendidos segunda-feira, mais conhecido como hoje, às 18h. Às 18h. Pra quem, André? São check-in, né, pros sócios. E aqui embaixo vai estar explicando direitinho. Eu vou ler a matéria pra não te confundir, tá? O Fluminense vai abrir nesta segunda, a partir das 18h, o check-in e a venda de ingresso para a estreia da equipe no Campeonato Carioca. Na próxima quinta-feira, quando enfrentará o Bangu. Para o confronto, estarão disponíveis duas modalidades de acesso ao estádio. Importante isso, hein? Se liga. A carteirinha de sócio. Então pra quem tem a carteirinha, é sócio. Vai poder carregar o ingresso na carteirinha. E o tradicional ingresso, que deverá ser retirado em um dos postos de vendas. Se liga, então. Você pode entrar no estádio, tanto pela carteirinha, quanto pelo ingresso, tá? O Fluminense seguirá as diretrizes da Prefeitura do Rio de Janeiro para o acesso de torcedores ao estádio. Com isso, somente poderão entrar aqueles que estiverem em dia com o calendário de vacinação. Essa porcaria, infelizmente, não acabou. Então tem que estar vacinado. Como é que funciona isso? 50 anos acima, né? 50 anos ou mais. Tem que estar com as três doses. Tem que estar com a dose de reforço, tá? De 18 a 49 anos de idade. Segunda dose ou dose única ou dose de reforço. Caso já tenha quatro meses ou mais da segunda dose. Ou seja, se você já tiver mais de quatro meses que você tomou a segunda dose, inclusive as pessoas abaixo de 49 anos vão ter que estar com a dose de reforço também, tá? Adolescentes e crianças menores de 18 anos, tá a pampa. Não precisa comprovar nada, não precisa tomar nada. É só comprar o ingresso e ir para o jogo, tá? Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal seguindo a tabela acima. Essa tabela de idade eu acabei de passar para vocês aqui agora, tá? O comprovante de vacinação emitido através do aplicativo Conexus deverá ser enviado pelo site www.veusaude.com.br barra valida vacina flu. É o mesmo link, é o mesmo site do ano passado, tá? Quem já enviou o comprovante anteriormente para os jogos do ano passado, não precisará realizar o procedimento mais uma vez. Exceto caso tenha ocorrido alguma atualização do novo ciclo vacinal, tá? Conforme havia sido prometido pelo Fluminense, isso aqui também é importante. Nos primeiros dias da pandemia, o clube irá conceder aos sócios descontro extra em ingressos, de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período que o associado esteve a de frente. O Fluminense mais uma vez agradece a todos os sócios que se mantiveram ativos ou aderiram ao sócio futebol durante a pandemia, garantindo ao clube uma receita fundamental. O que isso aqui quer dizer, galera? Eu vou até tirar aqui dessa tela, daqui a pouco eu volto de novo, para poder falar, para ficar bem claro para você. Para você que é sócio e tem o benefício em dobro, você que é do pacote check-in, tem o teu ingresso gratuito, você vai poder carregar dois ingressos na tua carteirinha para esse jogo contra o Bangu. Para você que pagava aquele plano de R$35,00 e é direito a desconto a meio ingresso, você vai ter aí direito a uma gratuidade. O que que significa? A carga de ingressos para a torcida do Fluminense é de 3.500 pessoas, tá? 3.500 pessoas. Como sócio vai poder carregar dois ingressos? Se 1.500 sócios no plano check-in carregarem os dois ingressos na carteirinha, acabou os ingressos. Não vai ter nem venda para o público que não é sócio, tá? Por esse motivo eu vim gravar esse vídeo correndo, para você ficar atento, porque os ingressos, eu me arrisco a dizer que se bobear, acabam ainda na noite desta segunda-feira, tá? Vamos voltar aqui para a tela, que a gente tem mais informações, ó. A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade. Tricolor de coração, check-in 2022, tem que atualizar isso aqui, Fluminense. Não é check-in 2021, não. É check-in 2022 e pacote de futebol, dia 24 de 1, segunda-feira, às 18h. Ou seja, esses três planos aqui vão poder fazer o check-in hoje, segunda-feira, a partir de 6h da tarde, tá? Só futebol, eterno amor e pacote de jogos, também nesta segunda-feira, a partir das 19h, tá? O Plano Guerreiro começa na terça-feira, às 10h da manhã, assim como a venda para o grande público. O grande público eu digo para os não sócios, ó. Não sócios e torcida visitante, terça-feira, às 10h da manhã. Vendas em fluminensefc.futebolcard.com, para quem não é sócio, tá? E o encerramento das vendas, dia 27 de 1, quinta-feira, às 17h. Vamos aos valores agora, importante. Andressão, muita gente me perguntava, André, tem informações sobre o valor dos ingressos? Trago para você agora, tá? Tá na tela, ó. Tricolor de coração, check-in 2021 e pacote de futebol, de graça. É só carregar o seu ingresso na carteirinha com benefício em dobro. Você pode carregar dois, tá? Sócio de futebol, eterno amor e pacote de jogos, 15 reais, tá? Plano Guerreiro, 45 reais. Sócios com admissão até 10 de agosto de 2021, poderão adquirir dois ingressos a 0800, tá? Sócios com admissão, isso aqui para o pacote de sócio de futebol, eterno amor e pacote de jogos. Com admissão até 10 de agosto de 2021, poderão adquirir um ingresso de graça, 0800, tá? Gratuidade, Andressão. Vai ter gratuidade? Vai ter, galera. Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades não poderão ser retiradas no dia da partida, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui no site do Fluminense em relação a isso, ó. Retirada do ingresso. A retirada do ingresso é obrigatória para não sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Então, galera, muito importante. Tem muita gente que é sócio do Fluminense e o Fluminense não enviou a carteirinha. Na verdade, isso é um grande absurdo, né? Eu conheço, tem amigos na Tropa do Sentimento que tem 10 meses que se associaram e não receberam a sua carteirinha até hoje. Se você se enquadra nesse tipo de sócio, você pode fazer um check-in pela internet, mas como você ainda não tem a carteirinha, você vai ter que se dirigir a um posto de troca. Quais são os postos de troca? Tá aqui embaixo agora. Vou colocar na sua tela, tá? Postos de venda e retirada. Laranjeiras, tá? Dia 24 e 25. Tá errado aqui, ó. Dia 25 e 25. Ô, Fluminense, vamos editar essa publicação aqui que tem vários erros, né? Dia 25 e 25, né? 25 e 25. Dia 25 e 26, terça e quarta, de 10 às 8 da noite. 10 da manhã às 8 da noite. Laranjeiras, tá? Dia 27, quinta-feira, de 10 da manhã às 2 da tarde. Volto a dizer, esses ingressos não durarão até terça-feira, tá? A torcida do Fluminense tá com uma ânsia danada e, afinal de contas, são só 3.500 ingressos. Me arrisco a dizer que não passa de terça-feira a meio-dia, ok? Mas vamos passar o horário completo aqui. Maracanã, bilheteria 1, dia 25 e 26. Das 10 da manhã às 8 da noite. Dia 27, de 10 às 14. Shopping Nova América. E aqui, galera, deve vir as lojas do Fluminense, né? Na verdade, são só 3, tá? Nova América, Ilha Plaza, no shopping lá da Ilha do Governador. E Barra Shopping, tá? Vão funcionar aqui de 10 da manhã às 9 da noite. Terça e quarta. E quinta, dia do jogo, de 10 às 19, na Ilha Plaza. Porque fica lá próximo ao estádio, né? Onde vai acontecer o jogo. E no Barra Shopping, de 10 às 3 horas da tarde, tá? Torcida visitante. Os torcedores do Bangu podem comprar o seu ingresso aí na loja Sport West. Lá em Bangu mesmo, tá? As gratuidades, como eu já informei aqui, não vão poder ser retiradas no dia do jogo. Tá? Tem que tirar antes. E um desses postos aqui todos. Acesso ao estádio, os portões vão abrir às 18h30. O jogo é 8h30, então os portões abrem às 6h30 da tarde. A entrada dos torcedores do Fluminense será no portão 1A. O acesso à torcida visitante do Bangu será no portão 3A. É obrigatório o uso de máscara. Não haverá estacionamento. Então já se programa aí, não vai ter estacionamento no estádio. E o público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso. É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio. Tá legal, galera? Então assim, vim correndo da academia para gravar esse vídeo para vocês. Eu acho que todas as dúvidas que a galera me perguntava foram respondidas com essa publicação oficial do Fluminense aqui nesse vídeo. Mas se por acaso você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento te responder se eu souber. Ou de repente até um amigo nosso que esteja lendo o teu comentário ali, saiba a resposta, vai lá e responde para você. Mas se você assistiu esse vídeo com atenção, eu acho que não ficou nenhuma dúvida porque está tudo explicadinho aí. Tá legal? É isso, galera. A gente se encontra quinta-feira lá no Estádio Luso Brasileiro. Para quem for ao estádio, para quem não for, a gente vai trocando ideia nos vídeos e lives aqui do canal. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolor.